Música De longe o primeiro sinal do estrago provocado pela seca. Na estrada de acesso ao município de Paquetá do Piauí, o asfalto desaparece em meio a cortina de fumaça. A falta de chuva provoca pequenos incêndios. As labaredas se alastram rapidamente para dentro das roças. De um lado a outro da pista, o fogo consome o pouco que restou da plantação de capim. O gado morre e as carcaças se espalham ao longo do caminho. Trabalhadores arregaçam as mangas, descarregam as últimas carradas de bagaço de cana para alimentar o gado. Como enfrentar o drama da seca? Só tem duas coisas que eu acho que podem dar um jeito. Primeiramente Deus. Depois os poderosos que tem que poder chegar com... É uma coisa para a gente se alimentar, né? Alimentar o vivente. Na comunidade Canabrava dos Amaros, trabalhadores descendentes quilombolas perderam tudo. Queimaram até a terra para iniciar o plantio, mas a chuva não apareceu. E olha que esse não é o povoado mais afetado. Existem outros em situação muito pior. Mutamba, Jacaré, a cidade mais dificultosa que tem no município de Paquetá são elas. É muito distante, não tem estrada. Eles lá trabalham em carnaval. Quando é esse período, eles não têm nada para se comer. Às vezes eles ainda dependem da pescaria e nem o rio nem a água não tem. O talo de milho arrancado dentro da roça denuncia. A pior seca dos últimos 50 anos no interior do Piauí foi a mais devastadora. É o que apontam as últimas estatísticas. Os dados são da Federação dos Trabalhadores na Agricultura. As perdas na safra este ano chegam a mais de 95%. Propriedades como esta de terras férteis se transformaram em um deserto de capim. Entre os trabalhadores, o sentimento é de dor e desolação. No interior onde a gente mora, as pessoas se conformam com pouca coisa. Porque eu não fico uma pessoa que eu sou conformado, não reclamo muito da vida. Porque não vai adiantar eu ficar chorando, se alimentando aí pela estrada. Passei o fulano que estou passando isso. Enquanto a chuva não vem, os agricultores economizam. O estoque de milho e feijão é guardado em garrafas pet. A oração é sempre bem-vinda. E quem ainda não entende nada do que está acontecendo, escreve o futuro com as próprias mãos. Outros aproveitam a água do único poço e pulam para a liberdade.